Oi, essa aqui que eu não tinha ninguém pra fazer, ó. É, é só pra você ver, tá vendo, missão diária, isso você pode fazer uma vez por dia, três missões dessas por dia. Aí você vê aí meus vídeos aqui. Deixa eu primeiro, meu irmão, você tá nojo do plano. Eu tô, pera, 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 pera. Ah, ele não faz nada disso. Depois, né, vamos lá e pegar essa planta aí. Pegue ela aí. Não. Pegou? Pegou? Pegou não? Ah, não, pegou. Vamos pegando mais a planta, vem. Opa, o meu negócio. 60% tá dando junto. Já vai acabar já. E olha, tá bom, você passou direto. Vai lá no mapa, mostra, tá vendo? Uhum. Aperta B. B. É. Meu Deus. Fusei o V? Fusou. Meu Deus do céu. E não. Ai, não. É, quando você pegar esses material, muda lá, ó, B, ó. Ah, não, mas eu gosto de mudar por aqui, amor. Mas aí você vai gastar seu negócio lá. Mas só não acertar ninguém, hein. É só fazer no A, uai. Bate no ar e sai, e baixa o F, o E ou D. Vai ser mais fácil pra mim, viu? 35% ainda. Quero mudar meu negócio de fundo. Você tá com o grande 2 aqui? Não, não tá trocando, né? Agora trocou. Ou com um, tem que trocar. 75%. Ah, não tá trocando, deixa assim. Morreu agora. Aí, completamos. Agora tem outro aqui, ó. Tá tentando perceber o My Rein Legion Force. Já. Prontinho. É só que é difícil, viu? Vem cá. Só na plantinha ali no mapa. A máquina de dinheiro. Peguei uma planta pra usar. Ah, aqui tem planta. Eu peguei isso. Fica. Hum. Matou o My Rein Force. Vê se é o My Rein. Cadê o que você matou ali? É, esse planta aqui. Essa flor aqui. Esse bicho estranho. E olha, esse aí deu completo, vem cá. Deu. Não tem mais, não tem não. Mais pronto. Vai nesse boy sozinho. Vou deixar puro, que tá foda, achando. É. Seria o mais fácil, né? Tá, level muito mais fácil. Deu. Completou, então. Completou. Ganhei negócio pra usar. Não pode usar. Uai, ele tem que completar três, deixa eu apertar o tijolo. Ela sumiu. Ganhou o cristal? Ganhou não? Ganhou, desses aqui? Já vai direto pro inventário. Tem que ter olhado, deixa eu me completar. Essa é só isso a missão, tá vendo? Essas aqui é por dia, ó. Essas missão tudo dá isso. Essas aqui é importante, que esse aqui é difícil de pegar. Esse aqui, ó, tá vendo? Hum, essa é difícil de pegar. Aí você marca umas aqui, umas aqui, que é de ilha. Ó, litera. Aqui não tem mais. Só tem que viajar. Correndo. Aperta ESC. E nem Bifrost. Esse aqui, ó. Bifrost. Ó lá, rola a Handel, a gente pode ir pra lá, tá vendo? Se quiser. Aí não tem que ver se o que vai fazer. Ele vai fazer a missão de abrir. As missões de área. Quer fazer mais uma de área? Pode. Mas não vai ter que olhar pra rolar a Handel. Vai ter que usar o Speed Frost aí. Aí você aperta o tiki. Aí você fica andando, ó. Os bichos te atacando. Aí você vai apertar... Não, é Alt-J. E vai escolher uma de uma Handel, que eu tenho que pegar igual. Olha se tem uma Handel que dá aquele luz aqui. Ah, Alt-J. Ah, Alt-J. Não, só tem o que dá esse aqui, ó. Esse aqui é o cristal lá. O que é o cristal lá? Olha esse cristal aqui. Dá aceitar a Handel. Aceitar? Não, Handel. Tá na primeira linha. Olha o mapa aqui, ó. Aí ó, esse segundo. Aceitou? Aí sei. Aí você vai apertar... É, vai pra Bifrost. Deixa eu colocar a mão ver. Vou pôr as duas difíceis. Aí essas aqui não vai achar, mano. Só se nós tentar fazer sozinho. Abriu, ó. Ah, esse aqui só tem essa. O que vai fazer? Quatro vezes. Ah, não. Tem essa aqui, ó. Abriu essa aqui. 1.325. Você tem 1.325? Tem, já 1.330. Quer tentar? Aí você muda o preset aqui, ó. Tudo de high. Tem que fazer aqui, ó. Liga aqui. Part out P. 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 Aí você vem... Você conta que eu liguei? É nesse aqui. Não, foi não. Vem nesse, vai. É nesse aqui. Nesse. É. Aí você pode fazer aqui, ó. Tá, tá, tá. O meu já tá. Ah, já tá? O meu que não tá. Esse aqui, ó. O preset... 1. 1. 1. 1. 1. Não, o preset... É, só que tá no... Pronto. Pronto. Consegue então, né? Pode dar? Ih, é só um 4 pessoas esse. Ih, tem que esperar mais duas. Poder dar? Você vai teleportar pra lá? Agora clica no... Deixa eu ver o outro. A gente faz esse aqui de novo. Deixa eu ver o outro. É esse mesmo, tá? É. Aí você fica olhando, você vai ganhar aqueles que tá lá. Você tem 11.525, tá vendo? 1.000? O que eu vou ganhar depois de 4? Não, a galera falou que aqui no Tier 3 é mais fácil achar, né? Vamos ver se... Olha lá, só falta um. Só que tem mecânica, a gente não sabe. Eu sei disso. Como é que vai fazer? Ai, vai ter que aprender, mas meu Deus, é difícil. A gente tem que fazer um esquenta lá, né? Que é da água, amor. Da água? Alguém recusou? Alguém recusou? Recusou, vem. Para, Death ficou sem querer. Vem, amor, vai andando. Para não. O Death ficou sem querer. E... E fudeu. Agora tem mecânica. E aí, ó, entrando. Vamos ver se já saiu uns caras de gente boa, igual o seu, desde que é a última vez. Ó, ela tinha paciência de... Ó, não é nem que acertar os itens. Ah, mas tá tudo novo. Não, eu não acertar os itens, tá bom. Tá tudo novo, não é nem o Zez direito. Não. E se morrer, vai perdendo a durabilidade. Não, mas o Zezete está no ouvido. Bora, mano. O cara não responde. É o... Desce, tô vendo. É isso, Maga? Deixa eu ver o item level dela. 1.341. Não, tá... Tá fraquinha. Agora nós. O outro é o Fabrián. 1.342. Ih, eles estão jogando junto. É, não é? Eu tô 1.330? Você tá com... 1.335. Não, fodeu. Os caras nunca foram também, ó lá. Ela respondeu. Não, creio que não. Ai, foi. Ainda cai num negócio, viu? Eu tento apertar o R daquele roxo. Esqueci, eu tô falando na Dead Blade. O que é, amor? Você me dá conta abaixo. Tô se falando, né? Pera aí. Eu... Tem uma hora aqui que eu apertei o R, que é lá na Dead Blade, o R mesmo, aquele roxo que vira, sabe? Que fica... Eu esqueci que eu tô com esse aqui. Ai, eu tô tentando já. Cadê o roxo? Cadê? Mas esse aqui é outro funcionário. Me matou não, não abriu. Abriu. O cara nunca fez. Nossa. Se não é mecânica, eu vou ter que olhar no YouTube. Todo mundo vai ficar perdido se não é mecânica. Ó, que legal. Só pela árvore. Eles tão jogando junto também, que eles tão meio item level. É, né? Aí que dá uns drop bão. Aí que não é, pode abrir a cacheta se não é conseguir, né? Esse aqui deve ter mecânica sim, esses asmas, morro assim, de ter mecânica. Ó o bode aí, ó. Então, Sarah perde o controle de todos. Quando essas mães falam, você pode saber que vai ter agora o que fazer. Verdade. Ah, é isso, deu conta. Oi, fui eu. Não, deu o melhor acento, amor. Oi, essa espada que eu te falei que é a melhor. Tem que ser qualquer caso. A outra aconteceu e agora aconteceu de novo. Depois a gente vai ver se ela tem conta. Uhum. Vai poder ficar azul, só você despertar. Tem que ser o certo. Ela tá morrendo. Eu vou ficar aqui, não é nem minha. Ai. Ah, meu filho que acabou. Vai. Ela tinha que ficar da azul. Não deu, não. Tá carregando. Ai. Só tem um kill de W. Vai tomar. Uhum. Pode morrer que não, né? Não, o cara já morreu. Eu já me lembro. Esse cara, amor. Ai, de novo. Eu acho que foi o cara que deu. Eu mesmo não. Que o meu F tá carregando. Eu não sei. O meu F tá carregando, ó. Então, não fio. Não, só sei que é dele. Mas tu tá carregando, mano. Eu também. Vou usar meu X ou meu X, né? Isso. Melhor. Ah, não deu para o dia. Ó, ó, viu? Fih. Eu vou tomar uma agora nas costas. Ai, que você louca. Eu tô morrendo, mano. Nossa, que merda. Oi, isso aqui acaba com a gente. Tem que desviar. Tá bom, Arthur. Nossa. Tem que conjurar. Ah, esse de conjurar que me mata, velho. Ó, adivinha. Desviar, amor. É, caiu. Nossa, vai, vai, vai. Ah, ruim com o outro morreu, velho. Alô da margem. Ele tem. Ó o chão, ó o chão. É isso. Nossa, eu vou acabar com a minha porção. Eu não usei nenhuma, mas eu não consigo não, ainda mais. Usei, já ó, já usei, tá doido, tô quase não, velho, eu tô morrido. É, uma hora que você chegar nos difíceis. Não, eu vou ter que fazer porção, né? Ó, desviar, ó o chão, ó o chão. Ele foi pro chão. Na live, sai do meu negócio, velho. Vou usar meu veneno. Então, usei, meu amor. Vai, mãe, tá parado. Você andou o tempo todo que ficou parado. Foi mesmo, é porque eu tô morrendo. Eu morri. Já era, tava passando só três. Três vezes. Mas ele tem mecânica. Então, ele morreu. Ei, que posso acertar. Ele caiu, você ficou o tempo todo dando dano, velho. É uma hora só, foi. Realmente, essa hora ele foi. É, mãe, cair não te dá dano. Eu tava tudo carregando, aí eu fiquei perdido. Na hora que eu olhei, tava tudo carregando. Eu já falei, largue esse trem de segurar o dedo de andar e fica clicando nas skills e no botão esquerdo. Tava tudo carregando, aí eu fiquei perdido. 5 da moto, tava tudo carregando aqui. Eu tava 5, 4, 10, 20, 30 por segundo. Aí eu fiquei perdido, fiquei andando. Quer tentar que é da água antes de ir nesse? Tinha que sabe. Antes de ir nesse, a gente pode fazer isso aqui. Só que esse aqui é tier 2, ó lá. Esse aqui, nós ia ganhar item tier 3. É muito melhor que nessas joias, ó. Mas é 1.325. Vou tentar aí de novo. Tô bom. Quer ver que é que eu vivo, cara? A gente só dá um kit. Aí vai. Mas a Maga morreu rapidão. Maga que é mais forte, né? Eu fui gastar um poção aqui, não. Ainda mais nesse primeiro boss. Ah, isso eu não gasto. Aí, outros caras, ó. Deixa eu ver. 1.414. Ih, esse quer sair. Não quer? 1.414. Não me perguntar por quê. É. O outro 1.340. Dois palas. Aí não dá, não. É, vão sair. Dois palas. É, porque tem que ter muito dano pra matar o bicho. Dois palas. Não, que dá. Vai fazer igualzinho o outro lá, que ficou toda a vida. Ele era 1.400, pelo menos, né? É muito, né? 1.400. Nossa, ele entra no outro score, a gente consegue fazer conteúdo com os outros caras. Eu vou pôr o de oito aqui, ver se acha. Mas, por isso que adianta muita coisa, não, fazer ele. A gente compra até essa missão aqui, velho. O que é missão verde? Ó. Não tá dando. O meu não tá marcando, não. Vou fazer de certo. Vou mudar minha vida aqui. O que você precisa é... Essa missão verde é sempre repetida, tá, mô? Infelizmente. Ok. Muda lá, aperta P. Vai andar, não. Já falei com isso. P? Aí, você foi andando. Já te falei pra você parar com isso. Ai, mas eu costumei. Não é você falar, para com isso e eu parar. Porque eu costumei. Entendeu? Demora até eu pegar o jeito. Não é mágica. É aqui, né? É. Agora você vai lá e tá com o skill forte. Você vai matar no hit. Pra desse primitivo e ataque. Aperta o quê no bicho? Viu? Viu? Hum, muito. Ó, uma. E o seu tá dando mais que o meu. O seu tá dando 80, que tá nível 2. Eu não tenho esse de brazo. Não sei por que você tem tanto, eu não tenho. Ah, você ganhou isso aqui? Aperta aí. Peraí, te eu vou. Não. Ah, vai, né? Vai, você ganhou. Pega essas... Pega essas... Pega essas... Pega essa... Pega, essa... Pedra, ação... E prata. aqui ó e aí e aí que a não é outra não é diferente aqui ó e aí e aí e aí e aí e aí e aí não sei eu não ganhei a gente fazer uma coisa junto e aí matamos mesmo bicho eu já mato mas aí né dos bichos e eu vou missão e aí o que eu falei para aquela outra vez completei e aí é que matar esses bichos aqueles outros não acabou também Vem cá, ali eu tô vendo seu mapa, tem mais um estado aqui. Cadê sua missão verde? Ah, não tô marcando, eu tô completando lá, 39, 59. Diz que eu tô olhando seu mapa. Vem pra cá. 37. Aquele lá não acabou não, tô 37%. Não, seu mãe. Eu tenho que voltar lá, fazer lá, viu? Completou. Completou não. Ah, achei que era tudo mesmo. Não, eu me apressei. Completou. Meu tanto tem que ver aí, completo. Esse aqui completou, completou, nessa, volta um. Tem três pessoas nesse aqui, amor, nessa dungeon. Não. O ruim que vai ter que pular aqui agora. Não nem adiantou. Pular tudo. Tem três pessoas. Tem três pessoas. É. tem cinco de cem o teu eu tô mais um eu tô me respondendo assim achei eu tô só mais um o pretão o que eu vou fazer lá voltar para o lugar onde que é em cima pode ir rápido só confirmar tá vendo aqui quer transportar a outra você não tá achando é papo então isso aí tá difícil 8 não vai demorar a eternidade para achar é porque tá nada almoço tarde não almoço nada velho era para começar a fecha o bolo então o que essa aqui vai foi a de menor aí de 4 é a mais difícil ela tá ligado na hora mesmo bem que os caras falou vamos ver se não vai sair do suporte né e se esse é o suporte velho o que será que tem ela não vai só a diana de onde sou fruto a diana é aquela que morreu é que as caras velho mesmo ah não a mulher é aquela que foi a primeira que morreu 341 nossa me deixa eu tenho ela é aquela mesmo e se ela não deu conta não ator nessa até agora coitada e até vendo ela morrendo aí aí não velho eu mandei o papo aqui para ela é Oh, i-i! Como? Odeo, eu me agudo toache! muito dano em área e eu ia amar aqui e passa a bola dela né a vida que não eu perco vai chegar na queixa e fica olhando a você não perder isso a perder vida demais e deu vermelho e sai de olho vermelho assim vai apertando esse rio fica mais preocupado desviar a volta entendeu mano e lá para frente o as mecânica é rápida e tudo assim então você tem uma desviada tá com esse que eu posso entrar na desviada tá com meu irmão hoje eu tomei na cara serão lindas e o que é que fala quando ele vai ficar vermelho o vermelho vai dar o dash passa a bola velho mas você tá pegando velho bate meu irmão eixi não dá pra curar não curar eu levo muito caiu eu te julho eu te julho eu te julho essa skill tem o ponte pra você usar vai, vai pra ela ai fica menos na taxa dele nossa é mesmo que eu pego aqui doeu ó ó sai 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 não deu tempo não não dá poder é o ouro e osso teu cara me pegou nossa perdi vida meu espaço não funciona o que que é isso o que que é isso o que que é isso o que caiu de novo para não 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 sei nada não tem a novidade é mais da dano vai o meu fácil de fechar bem nessas horas é a bem nessas horas a mana a nossa vixi não vai dar pra sair não você é bom eu não estou achando que eu vou fazer eu não deixei 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 a nossa deu muita vida a parte espirinha de cargada oi oi faltou uma barra tem que usar a vida ai sai 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 eu tô usando isso tá calma sai 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 ai vai usa o poder ai demora para sair foi bom sai sai meu que ódio bem no final será que se conseguiu não né não vai dar falta muito pouco ah tá que susto mas eu usei pressão né mas depois vai acabar vai vai acabar acabou já era acabou você não poderá usar não é 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é o豪 Ordo bem e aí Amém E aí E aí E aí E aí Vamos lá, vamos lá. você morreu amor morreu amor ah você quer te cuidar agora agora vai ficar fora mais eu achei eu achei a fona e tá sedento é eu vou mostrar o que o amor verdadeiro pode ser aqui está a vocês todos o que é isso? está no normal ainda nem está no difícil eu vou mostrar o que o amor verdadeiro é o que é isso? o que é isso? o que é isso? agora ele vai ser tão alto calma sai 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 ai estou bem ai estou bem merda o que é isso? o que é isso? o que é isso? o que é isso? nosso pai o que foi? Nossa, tomei um dano agora que eu vou te contar E agora? Tô pegando um dano, vou morrer Posso morrer não, mas se eu morrer, acabou, todo mundo morre Nossa, ela tirou meu dano bem na hora que eu fui usar Ai, socorro Ixi, vai ter mecânica, amor Não tomei isso Não tomei isso Ai, me acertou, mas não tomei, porque absorveu, eu tava com D na hora Mas é tiro D E agora? Ele tá com 10 Vai, aperta ai as vezes que tá certo Eu tô caída, mano, ok Eu aperto uns botão aqui, ó Eu tenho os devinões, acredito que eu quero apertar O que eu estou falando? Você tá cego? Eu não sabia que eu era pra apertar Nu que viaje Não vou me rir não, meu Deus porção acabou, tô fodida Não, eu entendi que eu vou morrer Vou morrer Tá doido? Eu estrei aí, me pegando vou tirar mais dano que eu consigo, ai eu vou morrer, morri, ta doido? nossa que trem difícil putz, guerrilla não amor, já é 3 horas pode, ir embora não, não é não, não é Não, ele faltou muito ainda. Ele faltou muito ainda. Ele faltou 6 barras ainda. E as barras estão saindo pouquinha lá. Não vai dar tempo. Ih, você viu que ele usou? Não falei. O que? Eu já morri. Eu já morri também. Só que vocês barras estão aí. Só que o tempo vai acabar. Tá, é isso também. É isso também. É isso também. 5 barras. Eu não te deixo. Eu não te deixei bem, galera. Eu não te deixei. Eu não te deixei. Eu tenho que estar mais ou menos. Vai ver. Eu não. Eu tô sempre... Eu tô com... Eu não tô com o que você. A gente não tem um par nossos itens mais. Peguei esse aqui, ó. Deixando o nosso itens mais forte. Bem mais forte. Deixando o nosso itens mais forte. Eu não te deixei. Eu não te deixei. Eu não te deixei. Eu não te deixei. Ah. E aí Ixi, achei O que foi? O que foi? Estaria aí lá laranja vem aí, sai do fogo, a vida minha mano tá no fogo tá todo mundo põe aí e você tá no modo fácil de um e aí pode normal E aí 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 Não pegou ele, ele caiu aqui. E agora, velho? Onde que vai? Tudo tem que virar. Não dá. Ah, não, vai. Ah, o outro já morreu. Já era. Vem por amanhã. Só pra trocar agora. Treinar? Os viados? Perdi o cojado. E, ó, mata esse trem, ó, que cai, ó. Abate esse tempo. Ai! Perdi muita vida, velho. Perdi muita vida, velho. Eu vou usar vidro, não. Vou morrer agora. Vem lá, velho. Vem lá, velho. Vem lá, velho. Vem lá, velho. Tem que ver, os fogos não estão ganhando. Vem lá, velho. Não tem fogos! é que eu quero ver eu não sei 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 eu estou com essa É, falhou. A gente ganhou melhor, mas a doce tomou menos dano também, se a gente upar. Os joias vão ser bom que dropa aqui. Que dropa uma joia que... Vou voltar pra quitar. É... Pelo menos você pegou o cristal, não pegou? Você tinha 11 mil? Como é que você completou a quest e não ganhou? Quando eu completou a quest verde? Ou ainda não? Não, não completou não, falta pegar o bando pelo gás. Tem 11 mil, vamos ver se você vai pegar. Aí depois na vela e upa. Você precisava de você ir pra upar? Não precisava? Suas armas você deixou aqui no nível, essa que você pegou a calça e a luva. Três. Falou três? Falou três que deu. O que faltou? Falou. O cristalzinho. O que faltou? O que faltou? Não, não. Acho que não. O outro. O aquele lá que você queria, esse que foi lá reclamou, pegou. Reclamou. Pegou. O que faltou? 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 Apenas por. Apenas por. Apenas. Pegou. Ai, tava com 11 mil, e pouco tô com 12 mil. Ai, deu. Tá vendo? Já são 630. Um. Completou a missão? Tá. Bora. Aperta aí, vem pra cá, rotum. não é uma cidade vê lá o que você precisa, né, corre atrás o meu personagem não conseguiu pôr a mão, né, podia fazer a dungeon de novo pra ver se pega mais gemas, tem mais uma Charles, não tem, né, fez só uma acho que sim, hein é, mas fez só uma você quer ir lá comer, amor? vamos lá vem cá, e vê o que você precisa poupar eu preciso dessa pedra aqui, ó é, é isso aí que eu preciso não é outra pedra não, aqui, ó só essa pedra aqui ganha, ó, olha lá, ó tá enchendo isso aqui, eu vou ganhar mais uma dela que eu completar do dia vai lá, meu negócio que você aceitou não, não é daquela missão, vai apertando no presente ah, eu também, dois, três só que essa aqui eu já fiz uma é, se a gente completar mais uma missão, né, vai ganhar isso aqui, vai ganhar 10 pedra aí dá pra você poupar 10 e 6 ah não, aí eu fico com 13 aí depois dessa aqui, ó, missão 2, que eu já vou ganhar mais 20 eu tinha feito ontem aham, tô tá te esperando, vem aí, olha lá ganhei um a mais aí quando você vai fazendo essas quests vai ganhando achar os dois, eu acho que é só achar os que nós fez, entendeu? normal aham aí nós já vai ganhando esse aqui, vai ganhar 10 aí eu pego os itens, pego o material, vai dar pro seu par tá você fica mais forte que eu quando você tá mesmo? de 300 mais forte não você tá mais, você tá, o seu pôr a luva, o pôr a calva o meu tá tudo 8 não, o meu tá mais, o meu tá mais não, o meu tá 9, um monte 9 e o resto 8 e o meu tá 10, a arma tá 10 9, 8, aqui tá 8 na verdade, porque esse 9 aqui não completou não, tá vendo? não, então é 9 não, não completou não, não deu pra completar e vai pro nível, então, do 9 vai pro 10 então, 9 vai pro 10, entendi é, então tá tudo 9, 10 então tá mais forte que o meu, você vai conseguir upar isso aqui bastante também esses aí até nível 5, 6 você consegue é, vamos lá então é, vamos lá Obrigado.